Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Eu trago aí no projeto de hoje, pessoal, uma lixadeira aqui que eu tava precisando de fazer. Eu tinha uma ali na gambiarra, agora eu tô fazendo aqui um serviço mais definitivo. A gente falta só a pintura, mas já tá pronta aqui. Eu vou mostrar aqui eu testando. E se vocês gostarem e tiverem a vontade de fazer, o custo que o motorzinho é reciclado, tem a afiação também, é a lixa e alguns parafusinhos, menos de coisa de R$10,00 aí, com a cola especial de tá colando a lixa aqui. Poderia tá descolando depois. Eu vou mostrar aqui, se vocês gostarem do vídeo aí, deixa o like, comente aí, compartilha o vídeo. E bora ir pro vídeo aí, mostrar aqui os detalhes. Ó, proteçãozinha. Eu não tampei o motor, porque não é bom tampar, porque o motor aquece, né? Então, pus aqui, só pô, dele tá dando uma proteçãozinha aqui pro disco aí. É, eu pus aqui, poder tá usando o boniômetro da serra mesmo aqui, ó. Eu tô fazendo um deixamento aqui em graus, né? Ela foi feita aqui com porta de guardar roupa. Pus uma gavetinha aqui, ó, eu tô coletando o pó. E a mesa aqui é fixa. Eu vou tá testando aí, pra vocês terem... Que eu vou tá usando esse motor aqui, pessoal, ó. Ele é de um quarto. Mas não é daqueles pequenininhos. Pra gente pro jeito, ele vai ser forte, porque ele é bem pesado. Dequeles maiores um pouquinho. Eu vou começar aqui fazendo... A base não tá prendendo ele. E essa peça aqui tá com 36,5. Foi 36,5. E essas aqui, ó. Com 33,5. Também tudo com 33,5. Porém, essas aqui, ó. Vai ficar assim na montagem. Então... Essa aqui, ó. Com as duas aqui. Pra dar a mesma medida dessa aqui, ó. E aqui, depois de pronto, tem que ficar com 8 centímetros dessa caixinha aqui. Eu monto ela e volto aí com o vídeo. Vou montar ela a parte de cima, só. Pra você ver. Antes de eu montar aqui, eu vou montar outra coisa. O motor aqui... Tem essas laterais aqui, ó. Então eu vou tá me montando aqui, vocês vão entender. Eu comecei fazendo aí o formato aí de um C. Pode tá encaixando aí no motor aí. Aí a parte do fundo é o tamanho exato do motor e as laterais vai ser a altura. Eu montei aí e ficou ao contrário. Pro tipo de eu montar e montar de novo aí. Mas é nesse estilo aí. Voltando aí já com a peça do jeito certo que é pra ficar. É... Eu pus pra encaixar justinho aí no motor. Não ficar folga aí pra lado nenhum. E agora eu vou vir com a outra peça aí por cima, né. Mas antes disso aí eu vou tá... Colocando ela na base aí. Então eu dividi o centro certinho aí. Não esqueço a marcação. Eu vou tá arrancando ela aí. Colocando ela aí no lugar e parafusando. Aí vai ter essas guias do lado aí. Pra poder tá segurando aí. E ela vai... Com o motorzinho no prumo e no nível, né. Então no esquadro aí e nivelamento. Eu coloquei o motor no lugar. Depois vim aí com a peça de cima. Eu coloquei o parafusar aí de um lado e do outro também. Aí não tava dando um aperto. Eu passei a broca grossa e para enarguer o primeiro furo aí. Poder dar o aperto e encostar. As pecinhas aí que vai na lateral. Conferi o esquadro delas. Poder tá nivelando o motor aí certinho. Sempre aí a cola instantânea. É só poder tá ajudando na hora da montagem aí. Pode passar o risco e saber o rumo aí dos parafusos. Coloquei aí dois de cada lado. Que já é o suficiente. Na frente do motor eu fiz um furo aí com a broca de furo aço, né. Poder tá parafusando o motor também nessa estrutura aí. Poder evitar as vibração. Ficou tudo aí bem firme. E aí pessoal, a caixinha poderia ficar aí, deixei com 13 centímetros. Então essa pecinha é 1,5 de espessura. Tá pra ficar aí com mais ou menos 9 centímetros. A altura aí. Deu colocar o motor e a altura tudinho. Poder dar me colocar um disco aí de 22 centímetros. Sempre usando os parafusos aí. É, a tampa que vai de cima tem 13. Essas de baixo aí, somando as três aí da 13 também. Eu sempre tô usando a cola instantânea aí. Pra poder tá ajudando aí na hora de tá montando. Aí a base aí, agora nesse movimento, põe os parafusos aí. É, firmando na base. Reajustei essas peças aí. Coloquei. Montando aí. Essa parte do motor do tanquinho, pessoal. Pode tá fazendo de outra maneira também. De acordo com o motor. Pra dar andamento aí no projeto, tem que fazer a ligação do motor. Alguns já vêm com a ligação pronta. Mais fácil. Se só tava as três pontas, aí eu passei o multímetro e eu iei. O fio branco aí é direto na energia e o vermelho e o amarelo vai no capacitor. Aí a outra perna que sobrou, cês colocam no capacitor. No vermelho, ele vai rodar pra um lado. Se pôr no amarelo, ele vai rodar pro outro. É, no caso eu usei no vermelho, pra poder tá rodando pro sentido aí, anti-horário. Que aí ele tem uma porca na ponta, se não é uma porca bambê aí com o giro. Aí quem tem dúvida de fazer essa ligação no motor aí, tem o canal do nosso amigo Roger Bigger, Invenções de Invenções, que ele mostra pra fazer essas ligações e bem detalhado aí. Eu comecei a fazer a pulinha aí, pessoal, que vai ser de apoio pro disco de lixo maior. Então eu usei dois preguinhos aí. É o bom de tá usando aí que já arrisca bem o MDF. Me facilita aí pra guiar a serrinha pra não tá escorregando, né? Que cê vai onde que cê passou aí. Quando já sai bem redondinha, eu fiz uma rodinha aí com 9 e a outra com 22,5. Aí eu cortei o disco aí. Eu usei a lâmina aí própria pra MDF, porque ela corta melhor o MDF sem enascar. Aí com a broca de 20mm, eu escariei a rodinha menor. Porque esse motorzinho tem uma porca, né? Então eu vou tá usando a porca. Quando é um motor que não tem porca, a gente coloca umas duas dessas aí e entra batido, né? Bem prensado. Comecei a ter uma porquinha do lado lá, no fundo, é meio quadradinho. Eu fui batendo pra poder fazer o sinalzinho aí. Pra poder tirar o excesso e ela encaixar certinho. Aí eu coloquei a porca. Tem uma roela grande também, que é a metade da polia. E como a porca vai ficar saindo um pouquinho pra fora, eu escariei também na rodinha maior. Então eu marcando aí pra na hora de eu colar, fica mais fácil de eu centralizar. Aí eu coloquei a porca aí, né? Apertei bastante. Eu só coloquei um pó de madeira aí. Soquei aí com a ponta do lápis. Eu vim com a cola instantânea aí. Pra se endurecer, pra que quando eu for preciso arrancar esse disco aí, eu consigo desenroscar o disco segurando o eixo do motor. Aí eu passei a cola instantânea aí e vim com a outra peça já marcada, né? Pra me centralizar aí o máximo possível. Depois vim aí e coloquei alguns parafusos. Aí que eles veem que tá bem desbalanceado. Agora eu tô partindo aí pra parte da base aí. Pra me poder tá dando continuidade no projeto. Deixei uma forguinha aí de meio centímetro embaixo. Que é onde o compensadinho de quatro meninos vai correr. Aí eu parti pra montagem da gaveta. Os dois lados fixados. Então essa parte que vai a madeirinha mais pequena é o fundo. Eu prendi aí. E a sarrafinha aí, mais ou menos de quatro centímetros, é o tamanho da largura aí. Que vai tá sendo usado pra ele tá colocando a tampa depois na gaveta. Agora com as peças aí no lugar, coloque a gavetinha. Deixei uma forguinha mais ou menos de um ou dois milímetros. Pra cada lado. Dividi os centros certinho. Depois que as peças aí no lugar, vem com a cola instantânea. Pra poder tá marcando aí o lugar da colocar os parafusos. E aí, eu segurei até secar um pouco. Depois com o auxílio do esquadro. Eu fiz a marcação pra tá colocando os furos. E usamos os parafusos. Esse parafusos aí saiu fora do rumo. Aí eu coloquei outro. Aí no lascadinho, eu coloquei a cola instantânea. E de uns batidinhos com o alicate já voltou ao normal aí. Depois na base da frente eu coloquei uma peça. Pra poder tá segurando aí as laterais no esquadro. A gente tá conseguindo tornear o disco aí. E ela só tá fazendo o tampo aí. Com o motor ligado. Assim que você liga ele, ele tá bem firme. Porque ele vai vibrar bastante, né? Porque tá... A roda tá fora de centro, né? Aí você começa a tornear de frente aí. Que ele já para um pouco a trameção. Assim que ele vai ficar redondo, o motorzinho já vai ficando com o som mais macio. Eu não posso tá esquecendo do óculos, né? E ele tá bem fixo aí na bancada. Aí tornei também a polinha pequena que tá por trás. E um pouquinho o disco aí tá por trás também. Pra poder dar uma afinada ali um pouquinho mais chegando nas bordas. Depois eu prendi outra madeira e poder tá torneando também a frente dele. Que ele tava um pouco em oval. Aí ficou bem paradinho com um taquinho de lixo. Eu vim e deu acabamento. E aí pessoal, eu passo a cola aí própria pra passar aí no disco aí. É uma cola que pode tá descolando depois aí a lixa e colocando outra. Foi uma dica aí do meu amigo Lorival de Souza Rosa. A gente passa essa cola aí e ela fica uns... E espera 15 minutos. Então, enquanto a cola seca aí, vamos dar continuidade ao projeto. Agora eu parti pro tampo da mesinha aí, que ficou com 23 centímetros por 37. Eu peguei aquela fresa mais larga aí, fiz um rasgo da altura da guia do Gomiomi. Então, como ela é mais estreita um pouco, aí depois eu mudei a régua um pouquinho pra frente e passei outra vez. Aí depois eu passei e tirei o restante. Depois eu vou tá passando no vídeo onde o acabamento não vou tá passando em umas colas nesses vãos onde tem madeira exposta pra eu tá protegendo. Depois eu cortei aí a esquina aí, pra fresinha de arredondar e na esquina de dentro aí do rasgo eu passei a lixa porque a quina fica bem viva. Agora eu preparando aí a frente da gaveta, eu coloquei um pauzinho rolisto daqueles que eu tenho nos outros vídeos aí pra ser o puxador. Aí eu só lixão lá, pra poder ficar um pouco mais branco, pra poder ficar um pouco mais branco, pra poder ficar entrando dentro do disco aí a lixa vem um pouco retangular. Aí eu deixei ela quadrada, depois a cola já tinha passado 15 minutos, a cola fica puxando aqui quase igual a cola de contato. Aí eu vim com a lixa aí, eu apoiei, aí com a tesoura velha que eu tenho aqui eu fui reparando aí as rebarbas da lixa. Aí depois com um pedacinho de lixa eu vim dando uma lixada e aonde ficou algum pedacinho de lixa aí eu tirei com o estilete. Pra poder ficar bem certinho aí. Depois lixei também as bordinhas. Agora eu vim com a base aí, tem que ter, tá atento aí pra poder ficar bem paralelo com o disco, pra canaleta ele tá funcionando depois aí com o onilômetro. Coloquei outro parafuso, depois eu vim com a peça aí de alcador, pra vergonha dessa beiradinha que sobrou, pra tampar o disco aí. Eu não quis tampar tudo, porque o motorzinho esquenta muito e se tampar tudo pode fazer o motorzinho queimar. Tinha uma outra aí que eu fiz de rolo, o capacitor derreteu, porque ficou muito abafado, não tinha ventilação pro motor. A gavetinha eu passei a cola instantânea aí, coloquei um taquina no fundo, pode empurrar ela um pouquinho pra fora. Pode tá colando ela no rumo aí, e vim com o parafuso. A frente da gaveta é baixa, porque ela tem que passar para a frente do disco. A ligação aí é, como já falei no início do vídeo, é assim, eu peguei e coloquei um disjuntorzinho aí. E aí eu peguei ali do lado, depois eu vou tá organizando todos os acelos aí. Depois eu vou tá mostrando, se alguém quiser ver ela concorrida, mostra em um outro vídeo aí, os detalhes do dinheiro pintadinho aí. Você vai ver nos próximos vídeos do canal, se vocês gostou do vídeo, e não esquece de deixar o like, aquele comentário, e compartilhar o vídeo pra eu tentar ajudar aí o canal. E aí